Era uma vez que eu tinha no final de semana Brotei com ela lá no baile da Colômbia Na dois fico na onda, rebola tua malandra Tocou 150, o teu bumbum balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Fale mó questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vestada da minha janela E trocou peito e gatou pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela é pelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha